Está de volta e o Amazonas teve uma leve queda no setor de serviços no mês de fevereiro, mas seguem uma posição confortável em relação a outros estados do Brasil. Os dados fazem parte da pesquisa mensal feita pelo IBGE. A pesquisa mensal de serviços do IBGE produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento do setor no país, investigando a receita bruta de serviços nas empresas. Após iniciar o ano de forma positiva, o Amazonas teve uma leve queda de 0,7% em relação ao mês de janeiro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a taxa foi de 9%. Mas segundo os especialistas, os dados do Amazonas estão positivos em relação aos dados nacionais. Embora tenha caído o indicador de fevereiro em relação a janeiro, no acumulado de 2024, a atividade de serviços do Amazonas está bem superior ao nível Brasil. E bem superior a outras praças, a outras unidades da federação, uma vez que nós temos um acumulado de cerca de 10%. No estado, os setores que tiveram queda estão entre transporte aéreo, serviço rodoviário de passageiros e serviço de correios, os que mais obtiveram alta, atividades imobiliárias e serviços de atendimento a famílias. Os melhores resultados do país foram do Tocantins, Rio Grande do Norte e Amapá. Já os piores desempenhos ficaram com Mato Grosso, Paraná e Alagoas. Para este especialista, o estado terá uma melhora nos números quando projetos de reformas tributárias forem aprovadas. O que a gente espera é o seguinte, é o que vai transcorrer até o meio do ano, é quando a economia ainda está começando a aquecer. A gente está dependendo ainda das reformas tributárias, das complementações da reforma tributária, as leis complementares que vão definir realmente como é que vai vigorar as alíquotas de arrecadação de imposto por duro. Então a gente ainda está passando por essa transição.